Ele sabe, ele sabe, que agora deve deixar eu ver aqui Suar as poderes focos, só cantar Muito que a mentira está sendo consumido, deixa eu adorar Ele sabe, que agora deve deixar eu ver aqui Não tem tanta mentira e não se não falar E não reconhecer, eu não te confiar Eu não tem nenhuma vitamina Mas eu não tenho resultado E não me lembro Você é uma razão Você é uma razão Você é uma razão Você é uma razão